É o baile dos vigares, tá tocando no paredão Esse DJ já tá dando o toque do mandel Tá barulhando tudo E aí DJL, solta o mandelão, caralho E aí DJL, solta o mandelão, cara E aí DJL Verde da cor da folha, venenosa erva Fuma pra tu ver até onde a brisa te leva Fuma pra tu ver, até onde a brisa te leva De tanto verdinho que eu fumei Eu tô fumadão, com bela fumadona Eu tô fumadão, com bela fumadona Ela fumadona, eu vou te comer doidão Ela vai fuder doidona, vai Eu tô fumadão, com bela fumadona Fuma pra tu ver, até onde a brisa te leva